Olá, bom dia. Eu sou o Ângelo, Projetor de Assuntos Estudantis da URGS. Esse evento Portas Abertas é uma oportunidade única. Anualmente a Universidade abre as suas portas para que os estudantes da rede do ensino médio, tanto privado quanto público, possam visitar a Universidade e almoçar aquela curiosidade para que elas possam, no futuro, ao concluir, prestar o vestibular da nossa universidade e ingressar nessa universidade. É muito sadio a universidade poder abrir as suas unidades de ensino nesse dia. Embora ela, por ser uma habilidade pública, também permanece aberta para a comunidade o ano inteiro, mas esse dia é um dia específico dos professores, dos técnicos, demonstraram o que é uma universidade básica, o seu papel e a importância das pessoas conhecerem a universidade e ingressarem nela. Então, acho que é um parabéns a todos, parabéns à comunidade, à universidade. E o ano que vem teremos mais, cada ano vai se ampliando. Esse ano, inclusive, a Porta Abertas está ligada para a Abertura de Extensão, tem uma série de novas iniciativas que foram trazidas para cá e é crescente. Cada ano ela vai aumentando e é importante a participação da comunidade. Obrigado. . . . Obrigado.